. 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 O Cleber mandou, Fabinho pedia, Magrão fechado, ele fez o cruzamento, o Tabata chegou primeiro para mandar, de pé direito, mata para o Santos, está aí o domínio do Jey Wilson, olha o mágico na decó, ele percebe o Tabata cruza na medida, Rodrigo Tabata, abrindo o caminho para o Santos, para a liderança do campeonato, está aí, está aí. Eu não fico esperto não, que vai cair. Buscou o Cleber, puxou bem o contra-ataque, vem no fundo, olha a chance, Jey Wilson, encara a marcação, Tabata, pesgue, ali pelo comando, cruzamento que vem, Fabinho vai tentar de cabeça. Jey Wilson fez tudo certo, na medida, olha o cruzamento, ele foi na certeza para fazer de cabeça, olha o salto do Silvio Luiz, ainda acertou o campo, foi buscar, mas não deu. Fabinho, mais um gol, Santista, o Anacleta, o Campanella, está aí para você, o ônibus para a decó, Fabinho, mais um gol do Benji, está aí, Fabinho, de cabeça, 2x0. Valeu o Santos, Cleber Santana, vai a berça, bateu, tocou para o Jey Wilson, voltou no Cleber, vai pintar, bateu! E o Cleber Santana, ele o goleiro, teve tempo para pensar e deslocar o goleiro para abrir o placar e tirar finalmente o zero do placar da Vila, na marca de 14 minutos. Santos 1, ponte preta 0, Maurício Noriega. Fava maduro o gol do Santos, a partir do momento que o Santos soltou os jogadores de meio campo, para encostar nos homens de ataque, e a entrada do Magno foi fundamental. O tiro, tocou a frente, Magno, puxou para a perna esquerda, olhou lá para o meio, vem cruzamento, falhou o zagueiro, Jey Wilson! Para abrir o placar na Vila do Amiro, na marca dos 18 minutos, o Santos sai na frente, Jey Wilson 1 a 0, Maurício Noriega. Bonito gol do Jey Wilson, mostrou presença de área, principalmente para virar muito... Maurício Noriega, qual deve ser agora a situação do Luxemburgo, como é que ele soluciona para... Olha, vamos ver o Jey Wilson aí no contra-ataque, tirou o Betão, foi para dentro da área, Marinho acompanha, vem a batida! Gol! Juntos com um homem a menos, o Santos abre o placar no Monomir, Jey Wilson 1 a 0, Maurício Noriega. Velocidade pura, o único atacante do Santos, estava brigando uma barbaridade, o Fabinho deu um lançamento muito bonito para o Jey Wilson, Jey Wilson ganhou de dois jogadores do Corinthians na velocidade, e concluiu com rara precisão, até para ele, não é um... O Wendel escorregou o Ives, ficou no chão, o Wendel tocou lá para dentro da área, Jey Wilson! Gol! Oportunista o Jey Wilson, hein? Desviou de primeira, mandou para dentro do gol. Na marca de 20 minutos, o Santos abre o placar, 1 a 0, Maurício Noriega. Ricardinho, chegada do Paulo César, por dentro, trabalhou a bola com o Jey Wilson, Ricardinho insistiu, Jey Wilson vem a batida! Gol! Mal! Ricardinho, olha só, rola para o Jey Wilson, ele solta a bomba, e aí conta com uma graciosa ajuda de Ellington, o goleiro. O Santos amplia, o Santos faz 2 a 0, Maurício Noriega. O Ellington falhou, a bola foi em cima dele, passou por baixo do corpo dele, mas o Ricardinho pôs a bola no chão, era o que estava faltando no jogo, né? Cobra. Léo Lima vem para o cruzamento na área, o desvio! Gol! Vai mostrando o Santos que não tem problema com a falta de entrosamento dos jogadores, em especial nesse início de jogo, muito bom o início do Santos. Escuta ali do Luiz Alberto, toque de cabeça. O Santos vai chegando com dois livres na área, Jey Wilson dominou a batida! Gol! O Santos escolheu o canto, e o Santos faz 2 a 0 na marca de 20 minutos. Maurício Noriega. Achei que o Ellington estava um pouquinho adiantado no momento do lançamento, e acabou resultando no gol do Santos. Agora, essa linha de três zagueiros do Curitiba é uma linha de três zagueiros lenta e pesada. O Santos está sabendo explorar isso muito bem. O Flávio, que fica na sobra, não está dando conta da velocidade da movimentação. O passe do Alcimar, hein? Que beleza. Olha o Ricardinho. Boa bola, posição legal. Chegou Jey Wilson. Se bater para o meio, tem Léo Lima. Dominou, Dino, não! Tacou o pé calibrado hoje o Lúcio. Outro belo gol. Esse foi o segundo, né? E o Fortaleza fazia 2 a 1. Depois ainda empatou o Vasco com o Alex Dias, e o Fortaleza já fez 3 a 2. Ricardinho bate no escampeio. O toque de cabeça! Gol! O número 11 mil da história do Santos Futebol Clube. Na cobrança de Ricardinho, a cabeçada de Jey Wilson. Bola para o fundo do gol! Um minuto e meio. Aí a bola do Ricardinho. Tocou no meio, para o Luciano Henrique. Na direita, para o Jey Wilson. Faz o cruzamento. Dominou o Kleber, bateu para o gol. Roberto! Kleber. Jey Wilson. Bateu para o gol, o desvio. Roberto desviado. Tocou no Wagner Diniz. Estava indo para o gol, conseguiu. Pode não ter tido muito estilo, mas foi importante a defesa. Grande intervenção da vitória. O Wendel. Cruzamento para o Jey Wilson. Tentou proteger, tentou girar. Não fez uma coisa nem outra, jogou atrás. Inconformado o Ricardinho. E o Jey Wilson, pelo menos, voltou aqui para recuperar a posse de bola. Aí tentou jogar dentro das pernas do Fakaz. Aí o Basílio, cruzamento para a área. Jey Wilson, toque contra! Gol! Cicinho. Dividiu o Luciano Henrique agora. O goleiro está fora do gol. Luciano Henrique tem passando o Jey Wilson lá na direita. O goleiro não está no gol. Basílio. Tem o Jey Wilson passando. Bola para ele. Recebeu dentro da área. Batida! Gol! O Santos deu o bote e armou bem. Articulou bem o contra-ataque, apesar da presença do Renan ali. Na função de último homem, praticamente em cima da linha. Jey Wilson bateu forte, bateu alto. 2 a 0, Maurício Noriega. O gol foi do Jey. Ricardinho na cobrança, tenta botar pressão o Santos. A bola para ele, toque de cabeça. Gol! Voltou com o Kleber. Aí tentou o cruzamento. A marcação coridiana. O Santos insiste. Do Fábio Costa. Olha como ele limpou bem o lance. Depois quando bateu, bateu fraco. Ele sentiu que ia chegar para fazer o pênalti e tirou a perna. Marinho saiu errado. A chance do Santos. Fábio! Olha só o que fez o Marinho. A chance outra vez para o Jey Wilson. Essa ele bateu bem de perna esquerda. Uma grande defesa do Fábio Costa. Espirou ali o taco. No Marinho. Bora bater no Luizão. Sobou para o Jey Wilson. Joga na área. Quem domina é o Jey Wilson. Para o Giovanna para fazer. Gol! Voltamos ao vivo. Robinho. Esse é o Elton. Toca por dentro para o Jey Wilson. Gol! Ricardinho. Ricardinho. Aí o Giovanni. Girou para o Jey Wilson. É bom momento. Fez a finta. Bateu para o gol. Jogada do Giovanni. Presença do Giovanni. Bela jogada do garoto Jey Wilson. E por dentro para o Zé Elias. Boa bola por dentro para o Jey Wilson. Já driblou primeiro. Tocou para o Robinho. Um dos 20 minutos. Bola mal passada. O toque do Giovanni. Jey Wilson ficou sem ângulo. Tem que bater cruzado. E olha lá. Brasileiros. Enquanto você rever aí a bola do Jey Wilson. São oito times. Foda firme. Grande defesa do Kleber. Volta o Luciano Henrique. Tocou a bola. Jey Wilson. Tentou o domínio. Tentou o giro. Bateu para o gol. Para o rebote. Grande defesa. E o cruzamento foi do Giovanni. Não do Jey Wilson. Foi do Giovanni. Aí o Edmilson. Faz um bom passe. Lá na direita. Para o Jey Wilson. Tentou o drible. Passar entre dois adversários. Wendel toca para o Jey Wilson. Faz o cruzamento para a área. Passou para o Giovanni. Bateu para dentro do gol. A bola do Jey Wilson. Passa pela zaga. Passa por todo mundo. O Giovanni dá um tapa para o meio da pequena área. E o Edmilson está só.